Nesse vídeo, eu vou responder uma das perguntas mais frequentes que eu recebo. É possível superar, curar a depressão, mesmo sem o apoio da família ou de ninguém? Sou Marco Antônio Abudio, sou médico psiquiatra pela Universidade de São Paulo e minha missão é ajudar você a curar a depressão, se libertar da angústia, recuperar o prazer, a alegria de viver de forma prática, definitiva, baseado no que a ciência e a minha experiência tem de melhor para te oferecer. Já siga o meu perfil para não perder nenhum conteúdo. Ter um suporte, um apoio é um dos três pilares básicos, fundamentais para superar o quadro depressivo. Mas o que eu estou chamando de apoio? Apoio são pessoas nas quais nós confiamos que, mesmo conhecendo a nossa fragilidade, elas não irão nos abandonar, não irão nos julgar e estarão lá caminhando com a gente. Mas eu sei que a vida não é assim e que existe muito preconceito e muito estigma ainda. Por isso que eu quero que você tenha em mente três pontos principais. Ninguém tem o direito de fazer com que você não tenha um tratamento, que você merece, que você precisa, não dê às pessoas esse poder. Segundo, não caia, ou melhor, saia rápido da armadilha da ruminação que vai vir na sua cabeça, perguntando por que isso ocorreu, por que as pessoas são assim. Não, use a técnica do pare. Você para, anota, você reergue a sua postura e você afirma, faz uma afirmação que lembre o seu valor, as suas conquistas e tudo o que você já conquistou. Em terceiro lugar, sabendo que as redes sociais trouxeram vários problemas para a nossa saúde mental, mas elas trouxeram soluções também. E tem muitos locais onde você pode procurar apoio. Você pode, inclusive, ir nas lives aqui do canal Saúde da Mente, no YouTube, aqui no Instagram, nos próprios grupos da maratona e nos treinamentos para mentes depressivas, mentes ansiosas. Lá você vai encontrar, com certeza, um local onde você vai saber que você não está sozinha, longe disso, e que você não vai ser julgada. Você vai ter ferramentas para poder trabalhar a superação, você desenvolver essas habilidades. E, além disso, você vai ter alguém que está caminhando junto, não importa o que aconteça. Mas, eu sempre digo, ter depressão não é para pessoas fracas. E existe uma saída. Se você acha que isso valeu a pena, se isso te ajudou, escreve aqui nos comentários e compartilha com todo mundo que você conhecer. Porque colocar uma fagulha de esperança numa pessoa que está tendo depressão, isso salva uma vida.